E estão abertas as inscrições para 71 cursos à distância em segurança pública. O prazo vai até 2 de fevereiro. As capacitações são de graça para profissionais que atuam no setor, como Polícia Civil e Militar e Polícia Rodoviária Federal. São cerca de 200 mil vagas. As inscrições são feitas pelo site do Ministério da Justiça.